E aí rapaziada, geração gamer 2 de volta a mais um vídeo de DLS com o Predadores Futebol Clube e aquele esqueminha que eu falei pra galera que me segue lá no Instagram e quer assistir o último vídeo Sim senhoras e senhores, em breve a gente vai voltar com o GG2 Futebol Clube pra chegar ao nível número 1 do modo carreira online naquela série que ficou insana e que a gente agora tem algumas coisas a mais pra upar o nosso time e chegar eles em carta preta mas por enquanto aqui vamos com a série do Predadores Futebol Clube disparando aí na liderança de artilharia e também na primeira posição da divisão amadora nas semifinais da Copa Bronze, fácil demais né e na Champions League, oitavas de final, hoje tem Pedreira contra o time do City Já estamos aqui pra encarar o Rotterdam, em breve a gente vai abrir uma boa vantagem pra poder pular os últimos jogos dessa divisão amadora Se tá amando, curtindo a série de verdade, já sabe, detona o botão do like se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 1, no Geração Gamer 3 meus outros canais do Youtube e todos os links aqui embaixo na descrição aí tem um vindo já na jogada pro Zeda, tá pedindo o Ramazani vamos tentar o passe, acabamos errando cara, a bola volta lá no goleiro do Rotterdam que tenta inverter uma bola ali e conseguiu né o cara, o time deles tem jogada de saída, sabem jogar mais uma bola pro Ramazani aí aproveita que a falha da defesa deixou todo mundo ali livre, leve e solto o Rama bate pro goleiro espalmar mas olha só, camisa 3 ficou andando em campo depois que ele pensou em marcar essa nova atualização aí da EA não né, da FTG acabou piorando o DLS vem bola na área pro Lions testou no cantinho golaço de cabeça é qualidade pai e olha que eu tô esquecendo até hoje de tirar o Pablo Maria ali de cobrador de escanteio mas ele bate bem mano, olha só caprichou e mandou na cabeça do Lions boa, vai que vai vai Predadores, vai Predadores agora no talento botou pro Ramazani que que é isso Ramazani outra jogada, mais um levantamento direto nas mãos do Donnarumma que pega e já manda pra frente olha o Ramazani escorando pro Katamo vamos meter o segundo zagueirão ali foi esperto agora só que aí teve mais uma Rama, Rama, Ramazani é rede é mais um do Predadores 2x0 vamos pegar mais uma bola Katamo com ela vem que vem meu time capricha Katamo vai bater daí do meio da rua botou o goleirão pra trabalhar seria um golaço mais um golaço daqueles canhotinha do Katamo olha só moleque bateu, ela tinha endereço não ia pra fora aí tem escanteio já batido o Heilen goleiro defende mais um cruzamento do Pablo Mari aí o Rama já vem que vem naquele esqueminha meteu esse tapa pro Katamo ameaça pra lá ameaça pra cá abre jogada pro Reitin vamos vamos Reitin é agora vai pintar mais um ah o cruzamento veio pra mão do goleiro olha o Katamo pegou essa e vem já tabelou pro Rama vai pintar dali uma bomba tá dentro mais um no Rama 3x0 Predadores vamos lavando a égua pra cima deles e vamos que vamos rumo a pular os próximos jogos se liga no Rama já puxando mais um contra-ataque acertou uma boa bola com o Zeda tá acompanhando o Katamo também ó vamos tentar mandar pro Rama dominou pai dominou chegou bateu espalma o goleiro cara a cara com o Rama aí vem mais um escanteio bola com o Haylen já fez um Lions o Haylen quase o ganhou Rama na boa na moral pro Katamo dominou olhou caprichou ah mano vou te falar hein a Tia Zvina pro Slater disparando tá o Raminha não cara não chegou pra ele Katamo briga também brigou tanto que conseguiu essa vamos lá bati no campo é não é o Rama o Rama chuta melhor cai uma vitória tranquila por 3x0 pra cima do Rotterdam vamos seguindo firmes e fortes na divisão amadora e o Rama comendo a bola em campo aguenta as pontas que o Mercadão segue uma porcaria véi e agora temos o City pelas oitavas da Liga dos Campeões bora então com força máxima pra cima do City na Arena Predadores o time tá ligado tá focado que esse sim com certeza é o duelo mais difícil da temporada até agora porque olha o nosso time agora se liga no City quase todo mundo lendário só o Akei e o Akanji domina aí a nossa zaga saindo com o Wrightin errou pro Paul cara meu Deus a gente errou um passe ali de um metro isso aí não pode acontecer de jeito nenhum ainda mais pra um jogo difícil como é esse contra o City o Akei vem trazendo marcação ali só olhando de longe Jack Grealish vai encarar o Lions passou por ele tocou o Zeda não pega mais uma pro Haaland rolou de frente Jack Grealish e não quis bater a gente tá protegendo bem ali também a frente pro nosso goleirão Donnarumma vamos lá time é rama boa jogada aí o tapa no Catamo já pegou uma bomba mas chute centralizado o Ederson agradece Haalandinho tem bola com Grealish erramos cara marcação ali deu mole mais uma bola pro City é o Akei chegando carrinho passou batido cavadinha pro Haaland dominou meteu mais um na área vem cabeçada nas mãos do Donnarumma ainda bem né vamos sair rápido time bota ela no chão Slater pro Paul olha o Hama disparando pediu bola pediu toma olha o Ederson saiu muito bem do gol bateu lá pra frente a gente não vai deixar ela sair também aí o Pablo Mari já abre com Haylen é o time do Predadores sabendo sair também né tocando bem bola entrosada time entrosado tudo vai fluindo aí o Catamo chega mais uma bola agora pro Hama no alto Ederson pega vamos lá vamos lá Predadores aí o Raminha recebeu esse tapa ele vem carregando é o último lance da primeira etapa o nosso velocista pintou tem mais marcação pintou mais uma cara aí a gente abusou né tentei cortar mais um pra carregar pro chute segundo tempo já tem bola lançada nas costas do Lions é o Jack Grulich chegando caprichou tocou Ralandinho veio o Haylen bem demais tirou essa vamos fazer a primeira alteração e tem escanteio aí pro City bola cruzada Pablo Mari tava ali não véi bola não chegou nele o Grulich antes preparava ali já batia tem que ficar ligado nessa bola aí na primeira trave olha só a saída do Donnarumma pro Vina dele pro Zeda botar no chão vamos lá Ramar Ramazani capricha meu acelerado sem querer a gente acabou botando energia no time aí no intervalo né gastando as 30 moedas isso é um desperdício mas de certa forma é válido né pra jogar contra o City falta ali segue o lance aí o Vina tem ela vamos mandar mais uma pra bagunça é pro Wright o Wright é gol do Predadores saiu catando borboleta o Ederson se liga ele veio ele soltou mas não achou nada o Wright empurra pra rede ele hein inversão boa aí com o Vina chamou o Zeda o Rama tá aparecendo mas tá marcado a gente faz o giro espera mano tem que aparecer né time tem que aparecer aí tá com o Vina agora segura de novo tenta limpar a jogada e é falta nele vamos lá mandar ela na área bola esticada lá no Lion jogada ensaiada pro meio catamo catamo tava dominando o Girou não tinha ninguém marcando a gente conseguiu perder essa chance de ouro do Ross e pegaram sem bola é o City apelando o Phil Folden tomou o cartão amarelo ficou ali só de cara feia né mas poderia ser até um vermelho bola já tinha passado olha só essa jogada ensaiada olha só se liga se liga se liga o Wright empurra no Ederson seria o segundo gol dele a gente tem escanteio sem pressa nenhuma vem o time pra segurar no ataque aí o Ake desarma mas vai terminar o jogo juizão já olha no cronômetro pode acabar juizão pode acabar essa parada toda a gente tá garantindo mais uma vaga agora nas quartas de final da Champions bate rebate o juiz não queria acabar e não quer né já deu o tempo ele vai dar mais um ataque ele tá de caô mano ele tá de gracinha esse juiz Donnarumma segura e quase entra com bola e tudo fim de papo Predadores 1x0 a gente desarma e elimina o Manchester City de Ralandinho surgiu um jogador raro depois de um longo tempo e é um zagueiro polonês cara 1,89m não tá ruim até que é bem veloz e tal mas vai temos o Maracas Maracas brasileiro zagueiro mas também não é bom né eu poderia contratá-lo ali pra fechar dois raros na nossa defesa e de certa forma começar a desbloquear né mano ter mais um pouco de estrelas ali pra começar a aparecer jogadores melhores mas a última vez que a gente comprou o Pablo Marinho piorou o mercado da bola então pra zagueiro eu não vou contratar outro não vamos deixar quieto por enquanto só vamos fazer agora o que já era pra ter feito há muito tempo né tirar o Pablo Marinho aí das cobranças podemos colocar o Vina né o Vina bate escanteio bate falta e deixa só o Ramazani bater pênalti e essa partida contra o Middlesbrough na décima segunda rodada é a seguinte em caso de vitória a gente vai poder pular o restante do campeonato os três últimos jogos porque já estaremos provavelmente matematicamente classificados ali em primeiro lugar né campeões da divisão amadora jogada ali vamos marcando chegando junto boa meu time vai Katamo tabelinha com o Rama pediu recebeu estica lá na beirada pro Wright é agora mano é agora molequeada Wright olhou pro Zeda vai pintar mandou pra fora vamos lá Katamo recebendo mais uma vai pra linha de fundo olhou pra área agora o Rama chega novamente não sai gol nessa bola aérea do Predadores o time tá precisando acordar e no primeiro tempo que só bola aérea não tá dando futuro pra gente não hein e olha só vai vai brincando vai brincando que o adversário também chega e faz 1x0 com o Marcos Forz atacante ali meia 3 de over os caras é maneiro né tem uma cobertura e tal mas o que é verdade é que a gente precisa virar esse jogo né quem bateu o City vai perder pro Middlesbrough tá de caô né tá de sacanagem vai todo mundo marcando vamos lá Katamo vem comigo rama ai erramos erramos com rama recupera aí o predador escatamo na boa bate no chão pro rama dominou olhou chegou mandou espalmou o goleiro do Middlesbrough temos escanteio temos bola com Matias Vina ele bate Pablo Maria agora de cobrador pra cabeceador e que cabeçada ele deu mano um chute de cabeça na sobra a gente perdeu a chance dia que não é pra entrar não entra não adianta insistir vai mais uma pro goleiro bateu ali saiu bem demais achei que ele ia se assustar olha a saída errada o zagueiro que errou o zagueiro que vacilou writing writing vem chegando rolou pro Katamo empatamos o jogo vamos em busca da virada pra não ter zebra nessa divisão amadora ali ó os caras tão chegando eles descem com poucos jogadores tão mais ocupados em tentar empatar esse jogo do que vencer parece né porque não chegam tantos jogadores mas quando chega chega com perigo danado do Naruma segura ela ali mas quase quase o segundo deles vamos tentar sair aqui com Pablo Mari já esticou ela pro Zeda o Rama tá disparando posição legal então manda vou mandar aqui pra atrapalhar o goleiro na verdade o goleiro chegou só que tá sem goleiro agora né ele bateu aqui pra frente complicou a vida dele vamos de pé em pé é o Paul dominando é o time chegando acreditando e mais um gol que seria o da vitória olha o Katamo olhou boa jogada pro Zeda vai chegar interação ela chegou mandou temos lateral senhoras e senhores agora é ataque ofensivo mais nesse latéu a gente já manda com o bull 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 pro Katamo Jane Katamo parou no goleirão deles no ataque total a gente faz o que mete o goleiro na baguncinha e vamos lá na cobrança é agora é tudo ou nada Donnarumma tá ali o Heilen sobe goleiro segura hoje hoje não era o nosso dia de vencer o jogo é mano coisas do futebol ganha do City empata com o Middlesbrough então é isso manos vamos ficando por aqui mas se liga estamos a 4 pontos ali do Funtial na frente provavelmente só mais um joguinho ali depois a gente pode pular os dois últimos e vamos ver no mercado da bola se surgiu alguma coisa interessante não nada de nada tem mais um brasileiro Cauê ali mas muito ruimzinho o overall fraquinho demais eu nem falo né e na Champions agora já temos o Chelsea quartas de final o bicho tá pegando já tiramos o inglês que era o City e temos mais outro inglês que é o Queen's Park Rangers nas semifinais da Copa Bronze último ano dela depois a gente vai pra prata tamo junto e até a próxima rapaziada